A paz do Senhor, abençoados de Deus, abençoadas do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexão e oração deste final de tarde, que benção né? Hoje pela manhã eu trouxe um devocional poderoso, maravilhoso, que você precisa fazer se você ainda não fez. Hoje eu falei sobre que em Deus nós somos prósperos e o Espírito Santo nos ensinou algo precioso. Ele nos ensinou que a maior tragédia de uma pessoa não é a sua morte, mas viver uma vida sem propósitos. Isso é muito sério gente, eu quero que eu e você tomemos hoje uma posição, uma decisão e a gente olhe para a nossa vida e encontre um propósito para se estar vivo. Vivemos um alinhamento entre ser próspero e o propósito de Deus na nossa vida. Esse alinhamento vai fazer com que a gente tenha uma satisfação de viver a vida. E ela não terá sido em vão, mas haverá um legado. Você deixará um legado de vida para os seus descendentes. Embora os seus ancestrais talvez não tenham te deixado alguma coisa do gênero, mas você poderá deixar para os seus filhos, seus netos, aqueles que virão depois de você nesta vida. Vamos orar nesse sentido? Está disposto? Está disposta? Vamos juntos? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu me apresento diante do teu altar e agora eu te peço. Senhor, visita a mim neste momento, que o teu Espírito Santo tenha acesso ao meu coração. E Senhor, mas não somente a mim, que o teu Espírito Santo tenha acesso ao coração dessa pessoa que ora comigo agora. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, olha lá dentro e veja, Senhor, se esta pessoa é próspera. E a prosperidade, ó Deus, tem a ver com o Senhor estar no centro da nossa vida. E aquilo que orbita, Senhor, aquilo que está ao nosso derredor, haverá um sentido, haverá um porquê existir. Se não for assim, não há porquê existir. Por isso eu te peço, abençoe este meu irmão, abençoe esta minha irmã, para que ele encontre agora, Senhor, o propósito de vida que o Senhor tem para ele. E que ele encontre agora também a prosperidade. Senhor, e prosperidade não é ter dinheiro no bolso somente. Dinheiro é bom e devemos buscar, ó Deus. Mas em primeiro lugar, buscar a Ti, Senhor, e a partir de Ti, avançar para construir uma vida próspera em todas as áreas. No casamento, nos relacionamentos, na educação dos filhos, na vida profissional, na vida espiritual, no trabalhar no teu reino, na tua casa, na tua igreja. Ah, meu Senhor, isso é prosperidade. É chegar à noite em casa, Senhor, colocar a cabeça no travesseiro para dormir e estar feliz, porque aquele dia foi um dia produtivo. Sabe, Senhor, aquela história de não se arrepender de nada, mas estar vivendo como o Senhor gostaria que vivêssemos, na intensidade que o Senhor gostaria que fosse a nossa vida. É isso que eu quero pedir. Que Satanás seja desmascarado com as suas artimanhas, os seus projetos, os seus propósitos. Nós não queremos e não temos nenhuma parte com ele. Nós queremos, ó Deus, ter parte contigo e fazer prevalecer nesse mundo de trevas a tua luz, o teu evangelho, a tua bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, alcança este meu irmão, esta minha irmã, com esta oração, Senhor, e que ela possa refletir sobre isso nesse dia. Sim, meu Deus, que se ela não estiver entendendo direito, que ela pegue o devocional de hoje, de manhã, que nós falamos sobre isso. Que em Deus, no Senhor, nós somos prósperos. E que a maior tragédia da vida de uma pessoa não é ela morrer, mas é ela viver uma vida sem propósitos. Não permita que seja assim com nenhum de nós, em nome de Jesus, mas que agora tomemos uma posição e, a partir de já, a gente mude a nossa história diante de ti e diante das pessoas. Pois, meu Deus, que a nossa vida seja uma expressão do teu reino na terra, demonstrando que a essência dos céus pode ser vivida de maneira plena aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Vá pegar o devocional de hoje para você entender melhor esta oração que você acabou de fazer, tá bom? E, lembre-se, leia a Bíblia, faça a oração, faça o devocional, para você crescer e você ter uma vida próspera em nome de Jesus.